Você podia ter caprichado o menu no beijo Devia ter pegado leve na hora de andar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitar no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que seus lábios falsos tocaram os meus E sempre que alguém me perguntava Dizia se do nada o amor evaporou morreu Mesmo da pena que as minhas chances são praticamente nulas Mas meu coração ainda te procura E lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado e esquecer Não esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Oh morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema, é culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Se até deitado no colo da loura eu lembro da mais Obrigado.